Alô Vale Jaguaribano, atenção internautas, vocês que nos acompanham aí todos os dias Os Doidinhos da NET, o Mazinho Maio, o Gileu do Araújo Nós estamos aqui com o advogado Marduk Duarte, doutor Marduk Duarte E a gente vai tirar algumas dúvidas aqui com ele Porque um assunto que paira e que ronda nas mesas das cidades Na cidade de Limoeiro do Norte, nas esquinas, nas rodinhas de conversa, nas calçadas Escutamos ali na Calçada da Fama e em outros cantos também Algumas coisas a respeito do senhor Marduk E estamos aqui para tirar essa dúvida, né? O senhor que já foi quatro vezes vereador na cidade de Limoeiro do Norte Por quatro mandatos, foi presidente da Câmara Hoje é um advogado renomado, conhecido a nível de Estado O Estado do Ceará todo conhece o seu trabalho O trabalho do advogado Marduk E a conversa que rola, Gileu, é que Marduk poderia vir a ser pré-candidato a prefeito Na cidade de Limoeiro do Norte Então, ninguém melhor para falar sobre isso do que ele Eu queria saber, Marduk, o que levaria o senhor, né? Como um advogado muito renomado aqui no Estado do Ceará Principalmente aqui na região do Vale O senhor deixar essa carreira se afastar da advocacia Para ser pré-candidato a prefeito aqui em Limoeiro do Norte Primeiro, agradecer a oportunidade que os doidinhos da NET Dão mais uma vez para poder conversar com a população de Limoeiro do Norte Lembrar a população que principalmente nesses três meses, Mazinho e Gileu Eu tenho visto que vocês têm feito um trabalho grande Mostrando as dificuldades do nosso povo E eu também tenho feito a minha parte Enquanto advogado, ajudando ali as pessoas no auxílio emergencial Milhares de pessoas que estão me assistindo agora Sabem que eu estou falando a verdade Tentei desde o primeiro momento estar do lado do povo E muito estranhamente, Mazinho e Gileu Eu vi pessoas vindo para Limoeiro do Norte Depois de ter abandonado o nosso município E que estranhamente no momento que começaram a andar aqui em Limoeiro A partir de semana passada Foi justamente para dizer que são pré-candidatos a prefeito de Limoeiro Quer dizer, em nenhum momento se pensou no que o povo passou durante esses três meses Onde estavam essas pessoas que se dizem pré-candidatas Nesses três últimos meses de pandemia No momento mais crítico que a população do nosso Brasil e do mundo está passando Principalmente os limoerenses que estavam angustiados Sem receber o auxílio emergencial Ação social fechada Prefeitura fechada Prefeito e vice-prefeito E a secretária de ação social Todos em Fortaleza E simplesmente o povo ficou sem ter com quem poder contar E eu tentei desde o primeiro momento estar do lado do povo Como venho fazendo mesmo sem mandato Desde o primeiro ano que fiquei sem mandato Tentando ajudar o povo Falando aquilo que o povo tinha vontade de falar E não tinha coragem Tentando mostrar as mazelas dessa administração Que deu as costas para o pobre E fico realmente abismado Como pessoas que nunca tiveram compromisso com o Limoeiro Que não pisavam nem em Limoeiro Pessoas que abandonaram os limoerenses nesses últimos três meses E se enche a boca e diz que sou pré-candidato a prefeito Então sinto que Limoeiro está órfão Masinho Gilino Limoeiro precisa de alguém que possa realmente Tentar falar por ele Trabalhar por ele E melhorar a qualidade de vida do nosso povo Sem conversa de blá 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 De projeto De muita conversa fiada Querendo se intitular ser o novo Não existe isso O que você tem que passar para a população É mostrar para a população Que em todos os momentos Você vai estar com ele Principalmente as pessoas mais pobres desse município Que precisam de um apoio E eles precisam sentir firmeza Naquela pessoa que vai assumir a cadeira em 2021 De prefeito de Limoeiro do Norte E eu Quatro mandatos de vereador Como bem falou você Já fui presidente da Câmara Municipal E estou amadurecendo essa ideia Mesmo sabendo E aí chama a atenção de você Que está me assistindo agora Através dos Doidinhos da NET Por mim Nem eleição existia esse ano Porque o momento não é de eleição O momento é de ajudar o povo O momento é de nós sairmos dessa situação Todos juntos Os comerciantes Que muitos quebraram Estão desesperados São pessoas aí Que perderam seus empregos Também Nós temos hoje Quase 18 milhões De desempregados No Brasil E essas pessoas Estão desesperadas também Então o momento Não era nem de se falar em eleição Mas quando eu vi Essas pessoas Se arvorando Como salvadores da pátria E eu sei Que nada disso é verdade Eu estou A partir de hoje Colocando o meu nome A disposição Do meu partido PSD Partido que tem aí O Domingos Filho O Domingos Neto Na liderança Espero Que a gente Tente convencer Primeiro internamente O meu partido Para que eu possa Lá na frente Nas convenções Me sagrar Candidato a prefeito Mas nesse momento Me lanço Oficialmente Pré-candidato A prefeito De Limoeiro do Norte E pode ter certeza Eu sei que o único Que o prefeito Zé Maria Tem me enfrentar Nas urnas É justamente Marduk Duarte Os outros Ele não tem medo Ele até incentiva Que isso aconteça Doutor Zé Maria Ele é muito inteligente Mazinho E Gisledo Aquilo que acha Que vai favorecê-lo Ele deixa correr À vontade Mas quando ele sentir Que algumas candidaturas Podem atrapalhá-lo Ele no instante Estanca Essas candidaturas E comigo não Comigo Eu sou Pré-candidato E deixo outro recado Em mim Ninguém manda E se eu chegar lá Se for realmente O partido Aprovar a minha Pré-candidatura E eu me lance Candidato E se eu assumir Em 2021 Ninguém manda em mim Ninguém manda em mim Eu vou fazer aquilo Que eu acho Que deve ser feito E vou fazer aquilo Que o povo Precisa Que o prefeito Faça É isso Que nós vamos fazer Então Eu conclamo aqui A sociedade Nós temos outras Pré-candidaturas aí Mas vocês analisem Bem direitinho Nessa eleição Vai ser uma eleição Atípica Vai ser uma eleição Diferenciada Nós já estamos vendo Aí a previsão Da mudança Para a eleição Para 15 de novembro Primeiro turno Então O povo Que eu vejo Nas redes sociais Mazinho E vocês que estão vendo No dia a dia As pessoas reclamando Direto De diversos problemas Que nós temos em Nimueiro Chama quem? Os doidinhos da Neto Para mostrar Então essas pessoas Que estão reclamando Essas pessoas Estão indignadas Com essa gestão atual Estão indignadas Com o abandono Na saúde pública Estão indignadas Com tudo Que foi prometido E que não foi feito Então Mazinho Eu acho que é o momento De eu sair um pouco Desta minha profissão Que eu tanto amo Eu tenho sede De liberdade É por isso que eu advogo Na área criminal Então eu vou Realmente colocar Meu nome é A disposição De prefeito De Limoeiro do Norte Ok Quero agradecer aqui Ao advogado Marduk Duarte E dizer Que vamos aguardar O desenrolar De todo De todo Esse tempo Marduk O tempo irá dizer Marduk está se lançando Aqui candidato A prefeito A pré-candidato A prefeito Da cidade de Limoeiro Do Norte Nós vamos aguardar Nós vamos aguardar Sabemos aí O poder Que ainda tem O irmão Do Marduk Que é o Paulo Duarte Que foi prefeito Nessa cidade E até hoje Faz um trabalho Social aí Na área da saúde E vamos aguardar Chegarmos lá Nós vamos ter Os nossos próprios pensamentos Eu tenho ideias próprias Eu não preciso De fulano e ciclano Dizer Não, que fulano É candidato De fulano Eu não sou candidato De ninguém Eu sou candidato Claro Vou precisar De um partido Estou no PSD E tenho Que tentar Convencer Primeiro os Correligionários Desse partido Os pré-candidatos Da vereador Mas eu tenho A minha maneira De fazer as coisas Como fiz na presidência Da câmara E os vereadores Os funcionários públicos Sabem lá Que até os gabinetes Que eles não tinham Fui eu que fiz Muita coisa foi feita Lá na câmara municipal Enfim Deixo o recado Para todos vocês A partir de hoje Eu sou pré-candidato A prefeito de Limeiro do Norte E pode ter certeza Doutor Zé Maria O senhor não pensa Que eu sou Esses outros Que se dizem Pré-candidato não Comigo E eu tenho certeza Que o povo está junto Do nosso projeto Nós vamos para cima E eu tenho certeza Maisinho Nessa convenção Se nós formos O nome escolhido Respeitando as outras Pré-candidaturas Indo para o debate Um debate sério Sem baixaria Sem fake news Sem mentira Nós vamos Se Deus quiser Lá na frente Fazer aquilo Que o povo quer Que é realmente Melhorar a qualidade De vida Do nosso povo Ok Muito obrigado De Limeiro do Norte Para o mundo Mas e o Maia Girleu do Araújo Os doidinhos da NET Tchau 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 Tchau